Glória Se prostará te cantando glória Ao Deus que é comunhão ao corpo e sangue de Jesus Cantemos aleluia Adorado em canções, aleluia Exaltado entre as nações, aleluia Honra e glória te convém Pelos séculos, dos séculos, amém Glória Todas as nações cantem vitória Pois Deus está por vir com sua glória A terra tremerá o mundo inteiro Se prostará te cantando glória Glória Ao Deus que é comunhão ao corpo e sangue de Jesus Cantemos aleluia Adorado em canções, aleluia Exaltado entre as nações, aleluia Morra e glória Morra e glória te convém Pelos séculos, dos séculos, amém Aleluia Adorado em canções, aleluia Exaltado em canções, aleluia Exaltado entre as nações, aleluia Morra e glória te convém Pelos séculos, dos séculos, amém E aí 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 E aí